Coisa da Himself Ah! Nem vem, não vou emprestar VIP!! Fala rapaziada, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo No vídeo de hoje aqui, velho, eu vou trazer um pouco, meio que um vídeo da moda antiga, tá ligado? Era a época que eu fazia ali os vídeos de atualizações, fazia um comentário por cima Hoje eu vou fazer a mesma coisa, vou mostrar um pouco aí do que chegou nessa atualização de janeiro Vou falar um pouco também o que eu achei, essa atualização, cara Ela veio com muita coisa aí, inclusive o anti-cheater novo, né? Que muita gente tava pedindo opinião e tal E velho, eu vou resolver fazer esse vídeo hoje, vou mostrar umas cenas aí, enfim, vamos lá Só queria antes do vídeo aqui dar uma lembrada nas parcerias do canal Se você quiser aí comprar um TS3, moleque, vai lá na TS3 Host, é o melhor TS que existe, cara Pode confiar, moleque, confia Tá aí na descrição o link se você quiser acessar E se você quiser comprar um ZPzinho mais barato que na Z8, vai lá na Xtreme Cash Sim, o ZP lá é mais barato que na Z8, moleque E o ZP cai na mesma hora, moleque, pode ir lá, confia Seguinte, eu não vou falar de tudo, mostrar todas as armas, tudo que chegou Eu vou falar as coisas que me interessaram, tá ligado? E que eu ainda tive, joguei, testei mais ou menos Primeiro vamos começar falando do anti-cheater Que velho, é o que todo mundo tá, é a novidade Que todo mundo tá falando, todo mundo tá querendo saber Pra quem não sabe, agora o Crossfire mudou o anti-cheater A galera, acomodado, o Crossfire pedia tanto isso Que queria que mudasse o anti-cheater, colocasse o anti-cheater melhor Colocaram aí o X-Code 3 no lugar do X-Trap Eu não sei se acessi o nome dele Mas enfim, muita gente, velho Assim que falaram que saiu o vídeo da atualização Que eles iam colocar esse novo anti-cheater A galera já caiu em cima, dizendo que não ia funcionar Porque era o mesmo anti-cheater do PB e tal Tipo, tem hora que eu não entendo, tá ligado? Antigamente todo mundo pedia Troca o anti-cheater, troca o anti-cheater Aí quando os caras trocam, a galera cai em cima Mas enfim, eu sou aquele cara que eu espero pra ver, tá ligado? Antes de julgar Vamos ver se dá certo aí Infelizmente aqui, eu só joguei, pronto Eu tô gravando esse vídeo de catalisar o Crossfire Então eu não posso dizer nada certo a vocês Porque, mas claro, eu joguei hoje e tava de boa Claro, porque também se tivesse hack no primeiro dia, moleque Deu uma mulash também, tá ligado? Mas velho, vamos esperar pra ver aí Ao longo dos vídeos eu vou dando feedback pra vocês O que eu tô achando do anti-cheater Se tá tendo hack ou não Se eu tô encontrando hack ou não Mas velho, achei uma boa Porque querendo ou não, eles mudaram o anti-cheater Então, no final do turno ainda resta esperanças, tá ligado? Mas enfim, rapaziada Sobre o anti-cheater, eu gostei Mostrou aí, né, que os caras Escutaram a comunidade Que a comunidade tanto pediu um anti-cheater novo Colocaram aí E velho, eu só digo uma coisa Só resta torcer pra que funcione, tá ligado? Vai dar certo Se der certo é GG Outra grande novidade aí foram os personagens que chegaram O Ops, eu acho que é assim que fala Que é o personagem que, como os caras da Z8 escreveram É a nossa cara É a cara do brasileiro Mas enfim Eu acho que o nome do soldado era pra ser Bop, moleque Porque parece muito com o Bop E eu tava mexendo pra eu pegar o áudio O áudio de raio dele Na pasta do Crossfire E a pasta que tem o áudio dele O nome da pasta é Bop, tá ligado? Então não sei o que aconteceu Que ele saiu com o nome Ops Mas enfim Eu nunca fui chegar da personagem, tá ligado? Pra mim, tanto faz Eu sempre joguei com o Saz Enfim Mas cara, esse novo personagem Eu curti muito Principalmente As vozes dele A tradução ficou muito boa E tem alguns easter eggs Que eu não sei se a gente pode chamar de easter eggs Por exemplo Quando você aperta Z5 Ele fala isso aqui Nem vem Não vou emprestar VIP E quando ele tá jogando de blacklist Ele fala isso aqui Eu não roubei o seu kill Eu salvei a sua vida Então velho Ficou muito BR o negócio, tá ligado? Negócio de não emprestar VIP Negócio de não papar o kill Velho Ficou muito BR Achei muito top Eu acho que foi um dos primeiros personagens Que eu fiquei com vontade de usar Só por conta da tradução Tradução Nem sei se assim se fala Mas enfim Vocês entenderam Na parte das armas aí Chegou lá A capa entre duplo gold Eu acho que é um bagulho assim Chegou M4 gold Pente duplo também A cop e o punho Eu joguei com elas Testei E velho Vocês sabem muito bem Minha opinião sobre as armas Tá ligado? Eu nunca Tipo Eu sou um cara que eu tenho Algumas MNs na minha conta E a galera sabe que eu não uso Eu costumo Quem me encontra no crossfire Sabe que eu jogo sempre com a AK padrão A Desert Eagle padrão E pronto Eu nunca sou de ficar usando skin Pra mim é tudo a mesma coisa Tá ligado? Essa AK aí Ela parece muito com a Capit duplo Ares Que eu tenho Ela é a mesma coisa Praticamente Das poucas vezes que eu joguei com ela Eu senti que é praticamente A mesma coisa A M4 também Uma das coisas aí Que eu achei legal Foi o punho lá Apesar de ser meio tosco Mano Você dá um murro lá no cara O cara morre Tipo Com a lógica disso E lembrando rapaziada Que eu vou trazer sim gameplay Com essas armas aí Eu sei que galera sempre pede Cadê você antigamente Trazer gameplay Com todas as armas Da atualização Enfim Eu não prometo trazer com todas Mas eu vou tentar trazer Com as principais Esse vídeo aqui é só mais Mostrando um negócio rápido A vocês Mas eu vou trazer Podem ficar tranquilos Por último Que eu vi lá Chegou um tal De modo parasita Eu não curto muito Esse bagulho de modo herói Eu sou mais o classicão mesmo Mata-mata O PD Mas enfim Eu acho que Pra passar o tempo O bagulho é da hora É isso aí rapaziada Um videozinho rápido Aqui Só pra mostrar um pouco Das coisas da atualização Eu acho que o principal Aqui foi mostrar Minha opinião Principalmente sobre o anti-cheater Que a galera Estava querendo saber muito Eu também peço O culpar vocês aí Se eu tiver com a voz Um pouco morta E tal Porque moleque Eu tô virado Eu fiquei a noite acordado Pra assim que o CF atualizar Eu já entrar E conseguir gravar Essa semana que vem aí Eu vou trazer uns rankings E algumas gameplays aí Com umas armas Eu tô bolando um negócio Muito da hora Que eu vou fazer Com os novos soldados Cara Eu tô em mente Que eu vou fazer Um negócio bacana Eu não sei onde eu vou postar Mas enfim Deixa aí nos comentários O que você achou Dessa atualização Eu quero saber Tua opinião também Sobre o anti-cheater Assim como eu dei A minha opinião Eu quero saber a sua E sempre mantendo respeito Tá ligado Todo mundo tem sua opinião Todo mundo tem seus pontos de vista E é isso aí rapaziada Se você gostou Não se esquece do like Tamo junto Obrigado aí Por ter assistido até agora E até mais Paz Tamo junto Tchau 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 Legendas por TIAGO ANDERSON